Tô chegando na balada, as novinha tá de olho Eu sou do tipo fácil, a gente só porta ouro Sacudindo a balada e toda rapaziada Com dislike chega, sacudindo a balada Essa é pra você, essa vou mandar pra tu Tu vai ficar enfeitiçado quando ela empinar o bumbum Ela vai empinar o bumbum, ela vai mexer o bumbum Vem novinha, vem que hoje tu pode Hoje eu tô solteiro e a gente se envolve Vem novinha, vem que hoje tu pode Hoje eu tô solteiro e a gente se envolve Vem novinha, vem que hoje tu pode Hoje eu tô solteiro e a gente se envolve E aí DJ Rui, cheguei chegando e cheguei pra conquistar, tá ligado? Aí o novinha, dança pra mim assim, ó Tô chegando na balada, as novinha tá de olho Eu sou do tipo fácil, a gente só porta ouro Sacudindo a balada e toda rapaziada Quando dislike chega, sacudindo a balada Essa é pra você, essa vou mandar pra tu Tu vai ficar enfeitiçado quando ela empinar o bumbum Ela vai empinar o bumbum Ela vai mexer o bumbum Ela vai mexer o bumbum Ela vai mexer o bumbum Vem novinha, vem que hoje tu pode Hoje eu tô solteiro e a gente se envolve Vem novinha, vem que hoje tu pode Hoje eu tô solteiro e a gente se envolve Vem novinha, vem que hoje tu pode Hoje eu tô solteiro e a gente se envolve Vem novinha, vem que hoje tu pode Vem novinha, vem que hoje tu pode